Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã estamos no quarto domingo da quaresma e é muito importante nós escutarmos o evangelho este domingo é considerado o domingo da alegria porque já estamos muito próximos da grande festa cristã a Santa Páscoa o Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a Nicodemos do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto assim é necessário que o filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer mas tenha a vida eterna de fato Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crer não é condenado mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito ora o julgamento é este a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas a luz porque suas obras suas ações eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas mas quem age conforme a vontade mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus palavra da salvação glória a vós Senhor quem procura caminhar na verdade não tem medo de se expor não tem medo de ser investigado não tem medo de declarar o que possui o que sente o que pensa o que faz porque as suas ações pensamentos sentimentos desejos intenções são de amor, são de paz, são de verdade, são transparentes são para realizar o bem comum é isto que o evangelho vem ensinar para nós que nós possamos procurar viver a santidade viver em paz e não nos preocupar com as rejeições perseguições, zombarias e até mesmo exclusões porque o próprio filho de Deus passou por tudo isto para nos ajudar, nos dando não somente o exemplo mas assumindo também o nosso lugar para que nós também não nos excluamos e achamos que o Senhor já fez por ele e por nós tudo aquilo que deveria ter feito o Senhor realmente fez mas para que nós também o façamos não sozinhos mas com ele colocando a própria vida nossa muitas vezes passando por dificuldades por perigos rejeições mas sem voltarmos atrás sem nos escandalizarmos sem nós desistirmos de fazer a vontade de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus amém amém amém